Lula lá, com toda a certeza pra você É o primeiro voto pra fazer Brilhar nossa estrela Lula lá, é a gente junto Lula lá, valeu a espera Lula lá, é o primeiro voto Pra fazer brilhar nossa estrela Lula lá, com toda a certeza Gente, com a graça das duas E assim vai, valeu a pena Uma estrela serena Trae adiante o caminho Se aprende vivendo a vida Ouvindo-me a vida a mim Pra fazer com vontade Liberdade, um novo país De verdade, será meu país Lula lá, é a gente junto Lula lá, valeu a espera Lula lá, Lula lá Brasil Vem pra fazer Cria a nossa estrela Só mesmo o coração brasileiro Tem razão pra seguir em frente Meu país é gente primeiro E alegria pode vir do repente Na vida tão desigual O bem tem que vencer o mal Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Coração brasileiro Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Não dá pra apagar o sol Não dá pra parar o rio Não dá pra contar estrelas Que brilham no firmamento Não dá pra parar o rio Quando ele corre pro mar Não dá pra calar o braço Quando ele quer cantar Lula lá, filha uma estrela Bote essa estrela no peito Não tenha medo ou pudor Agora eu quero você Te ver torcendo a favor A favor do que é direito Da decência que estou A favor de um povo pobre Mas nobre e trabalhador Eu desejo dessa gente Querer um Brasil mais decente Ter direito a esperança E uma vida diferente É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Vote pé e diga Lula 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 Eu quero Lula Vote pé e diga Lula Vote pé e diga Lula Jorginho Vote pé e diga Lula Olá, senhor Airaí, Airaí de realeza, grande abraço, senhor Airaí, conexão de esquerda, grande abraço Vamos compartilhando aí, vamos deixando o comentário de onde que vocês estão falando Mais uma noite, estamos aí Faltando desta vez Faltando aí menos de 100 dias, né? 100 dias para as eleições Boa noite Brasil, boa noite meus seguidores Boa noite aí, amigos e amigas, todos aí que estão conosco aí, todas as noites para a nossa prosa aqui Hoje o livro Ideias para Acabar com os Picaretas Eu não sei onde ele está Então hoje não vai ter a leitura do livro, mas amanhã nós vamos dar sequência a ele Hoje nós vamos falar da inflação Não sei se vocês acompanharam aí, mas saiu hoje o resultado aí do IPCA Boa noite, Adjalma Lacerda O IPCA 15, que mede aí a prévia da inflação E resultou no que nós já sabemos Tudo está mais caro Então foi 0,69%, o acumulado nos últimos 12 meses já são de 12,4% Então já é uma das maiores taxas de inflação da história do país Lembra muito lá os anos do Sarney Fiquei tirica agora, o Adrílis vai sair de candidato Adrílis, aquele que foi demitido da Jovem Pan, será que é ele? Então vejam, 12,4% no acumulado da inflação É a maior E o Bolsonaro anda Junto com quem? Com o Collor Aquele que assumiu o Brasil Num período Que a inflação era alta E teve aquela ideia Contra os pobres de Tirar o dinheiro da poupança Porque rico não tem dinheiro na poupança Rico tem investimento O Collor foi lá e tirou A grana De muitos de nós Dos nossos pais A época lá Dos anos 90 José Cícero Boa noite Lua presidente do Brasil E 13 Tamo junto na luta Então a inflação Ela teve esse aumento E O que é pior Esse aumento da inflação Não é um aumento Do mercado Não é um aumento Desse que é difícil saber Por que que aumentou não Luiz Moraes Boa noite Boa noite Via mão Frio e chuva Então se cuida aí Envia mão Rio Grande do Sul Frio e chuva Tá falando aqui O Luiz Moraes Grande abraço aí Para Rio Grande do Sul Edegar Preto Nosso candidato A governador Essa inflação Que tá custando No nosso bolso Que tá aumentando A concentração de renda Os mais ricos Ficando mais ricos E os mais pobres Ficando cada vez mais pobres A Djamal Lacerda Lula Presidente 13 Estamos juntos É resultado Da canetada Do Bolsonaro Com aquela caneta BIC Ele autorizou O aumento De 15,5% Nos planos De saúde No começo Do mês E foram Esses planos De saúde Que elevaram O IPCA 15 Aumentando a inflação Além do diesel Além do combustível Que ele Já vem reajustando E Esse último reajuste Na gasolina De mais de 5% Esse último reajuste No diesel De mais de 15% Vai repercutir No IPCA Do mês que vem Então as coisas Continuam subindo Os produtos Continuam subindo Nós estamos perdendo Dinheiro Cada vez Mais O que nós ganhamos Vai ficando Menor Em relação Ao que nós temos Que comprar E pro mês que vem Deve aumentar Ainda mais Porque vai ser Quando irá entrar O Esse reajuste Que o Bolsonaro Autorizou agora Do diesel De mais de 15% E na gasolina De mais De 5% Além disso O Bolsonaro Ainda autorizou Já o aumento Da energia elétrica Então Energia elétrica Também mais cara Energia elétrica Agora Vai custar Aí Um aumento De quase 64% A depender Da bandeira Então Então Tanta bandeira Verde Agora Nós não vamos Sentir O aumento Mas Quando vier a bandeira Vermelha E a bandeira Amarela Vocês vão ver Que o aumento Pode chegar A 64% Vendeu A Eletrobras E já autorizou O aumento Aí Nas tarifas Elétricas Então Vejam Então vejam Que o aumento Constante Da inflação Vem sendo Praticado Pelo próprio Governo Pelo Paulo Guedes Que falou Que ia ajudar Só os grandes Ia deixar Os pequenos Se ferrar E é o que Está ocorrendo Os pequenos Estão cada vez Com maior dificuldade Enquanto os grandes Estão ganhando Cada vez mais E essa É a intenção Desse governo É que o pobre Fique cada vez Mais pobre Para os ricos E comprando O que sobrou Dos pobres A intenção Dele é essa É que o assalariado Não consiga pagar A prestação Da casa própria Para o banco Ir lá e tomar A casa dele Porque aprovaram Uma lei lá também Então o Bolsonaro E o Centrão Eles estão Governando Para o patrão Bolsonaro e o Centrão Governam Para o patrão Então veja Entregar a autonomia Do banco central Inflação 12% 2,4 Quem ganha Com a inflação Os mais ricos Entregou O orçamento Secreto Para o Centrão O orçamento Do governo Prefeito Agora só faz Obras Se tiver O deputado Amigo Ou Nova modalidade É o pastor Amigo Senão Não tem recurso Mais para a prefeitura Então vejam Que as medidas Que o Bolsonaro E o Centrão Vão tomando Paulo Guedes Vai tomando São medidas Contra o povo brasileiro Contra o crescimento Econômico Do Brasil São medidas Coisas que sempre Ajudam os ricos E deixam os assalariados Os trabalhadores Os brasileiros E brasileiras De classe média Os pequenos comerciantes Os pequenos agricultores Cada vez mais endividados Cada vez mais Sem condições De Ter o mínimo Para a sua sobrevivência São 33 milhões De pessoas Passando fome No Brasil Então faltando 100 dias Para As eleições O nosso desafio Nós estamos aí Com um monte de escândalo O último escândalo Agora É que o Bolsonaro Interferiu Realmente Na polícia federal Interferiu Né Ou tem um áudio Do Milton Ribeiro Que vazou aí Conversando com a filha dele Admitindo Que o Bolsonaro Avisou para ele Que ia ter Busca e apreensão Ele sabia Que ia ter Busca e apreensão Na casa dele Veja A que ponto Nós chegamos Neste país Mas mais do que isso Nós temos que falar Do custo de vida Das pessoas Custo de vida Das pessoas Inflação Carestia Então são 100 dias de luta 100 dias aí Para poder Fazer pequenas reuniões Aí Nos nossos bairros Conversar com os nossos Colegas Fazer pequenas lives Fazer postagens aí Nas várias redes sociais Que existem Defender aí O nosso Precandato Precandata A deputado E deputada Para que possamos Eleger 313 deputados Que estejam lá Para defender Os interesses Da maioria Do povo brasileiro Então é isso Agradeço imensamente Todos vocês aí E A nossa live Hoje é para falar Sobre isso Inflação Nas alturas Inflação Corroendo O salário Do trabalhador Todos autorizados Pela canetada Do Bolsonaro Que reajustou Em 15,5% O preço Dos planos de saúde E 0% Para o servidor Público federal Então nós temos que Repetir isso Ir aos supermercados E falar isso Em voz alta Se você vai No supermercado Com outra pessoa Você converte Com aquela pessoa Em voz alta No metrô No ônibus Porque não tem condições Não tem condições É algo assim Que está Deixando o brasileiro Hoje Dia de São João Dia de São João Hoje Mas as guloseimas Está tudo mais caro A paçoca Está mais caro O pé de moleque Está mais caro Culpa aí Do Bolsonaro E São João Como Nós sabemos João Batista Que batizou Jesus Cristo Ele Teve a cabeça Decepada Ali pelo Rei Herodes Se eu não estou enganado Então veja O Bolsonaro Falou outro dia Uma blasfêmia Uma blasfêmia Dizendo que se tivesse pistola Na época de Jesus Jesus Teria pistola O que é uma blasfêmia Porque já existia espada Na época de Jesus Jesus não usava espada Muito pelo contrário Mas maldade Gente que Matava as pessoas Já tinha na época de Jesus Já tinha na época de Jesus Que acabou matando Que acabou matando Abel Por inveja Porque Abel Deu lá A oferta Melhor Para Para Deus E eu pergunto Esses que defendem A morte As armas São seguidores São seguidores de quem De Abel De Caim Então é uma reflexão Que nem do ponto De vista Bíblico Esses Defensores Do bolsonarismo Se sustentam Se eles fizerem Se o evangélico Fizer uma leitura Correta Da Bíblia Boa noite aí Marcos André Rodrigues Opinão de esquerda Boa noite Esquerda do Brasil Se alguém quiser Entrar um pouco Pode entrar Estamos ao vivo Para todo o Brasil Se alguém quiser Entrar Entre aí Para trocar A ideia Conosco Então falei Da inflação 0,69% Puxada Principalmente Pela autorização Do Bolsonaro Em aumentar O preço Dos convênios médicos Dos planos de saúde Que a ANS autorizou A mando do Bolsonaro Que é quem comanda Tudo isso O aumento do diesel Então tudo aí Ficou mais caro Nesse último mês A passagem aérea Cenoura Tomate Jamal Lacerda Você estava vendo Aqui no jornal Sobre os casos Do ex-ministro da educação Que recebeu Uma ligação Do presidente Como se estivesse Avisando E alertando O que ia acontecer E ninguém Fez nada O Lira Quer Caçar o mandato Do deputado Glauber Braga Para dizer a verdade Sobre o que ele falou A verdade Sobre a Petrobras Exatamente Então nós temos Que nos mobilizar Arthur Lira Tire as mãos Tire as mãos Do Glauber Braga O Glauber Braga Falou que é uma vergonha O Lira Discutir A privatização Da Petrobras Que é uma vergonha Porque o que o Lira Deveria colocar em votação É a lei Para mudar A PPI A política de preço Paritária Que é o que Equaciona hoje O aumento Do combustível Ao dólar Que está cada vez Mais alto 5,30 Quase Ao barril De petróleo Atrelou A nossa economia Dolarizou A nossa economia Mas como diz o Lula Todos nós ganhamos Em real Lula Vai abrasileirar A Petrobras E essa é a nossa esperança Faltam 100 dias Para isso Para eleger Lula E eleger Uma bancada De 303 Deputados Deputados Federais Marcos André Rodrigues Amanhã O Estrume O Estrume Estará Em Santa Catarina Essa é uma péssima notícia Uma péssima notícia Mas É isso O cara não trabalha O cara só viaja O cara entregou O orçamento secreto Para o Centrão O cara entregou O orçamento secreto Para o Centrão Entregou O Banco Central Deu autonomia Para o Banco Central Os únicos lugares Que ele Ele tem Algum mando Ele só fez Coisa errada Foi na educação Colocou esse cara Colocou um monte Atrás desse cara Antes desse cara Depois colocou esse cara E agora Está aí Interferindo E aí Interfere na Polícia Federal Também Para quê? Para que ele interfere Na Polícia Federal? Está falando aqui O Marcos Para não deixar A Polícia Federal Trabalhar Então veja Ele não trabalha E não deixa A Polícia Federal Trabalhar Ele quer Que a Polícia Federal Fica seguindo ele De motossiata Mas não quer Que a Polícia Investiga Não quer Que a Polícia Veja As coisas erradas Do seu governo Então aquela turminha Que ah Bolsonaro Mito O Bolsonaro Vai acabar Com a corrupção Conversa fiada O Azevedo Reinaldo Azevedo Reinaldo Azevedo Que é um cara De direita Que é um cara Liberal Escreveu hoje Na sua coluna Lá na Folha de São Paulo Que o Bolsonaro É o governo Mais corrupto Da história Do país Luiz Moraes Por isso Não discuto mais Bolsonaristas São maldosos Bandidos Exatamente Exatamente Tem muitos aí Que são mesmo Então nós temos Que Fazer as nossas Postagens Deixe eles Falar o que eles Quiserem lá Mas vamos lá Para o nosso Facebook Vamos fazer a postagem Lá Falar bem lá Do nosso deputado Fazer um vídeo Dizendo Eu apoio Esse deputado Por isso Por isso Ele fez isso Ele é um bom deputado Ele conhece O parlamento Ele vai defender A nossa sociedade A nossa região Então nós temos Que eleger Os 303 deputados Da esquerda PT e partidos De esquerda Temos que ter Esse compromisso Sabendo que faltam 100 dias 100 dias Para o dia 2 De outubro Alguém está falando Que o Azevedo Pegou uma raiva Do Bozo Exatamente Exatamente É o Azevedo Que está falando É o Azevedo Que está falando isso É um cara Que Não tem nada De petista É um cara Que não gosta Do PT É um liberal Mas está falando isso Então Esse Essa é a situação Só que falar Para o bolsonarista Que O governo dele É o mais corrupto Da história Não muda a cabeça dele Ele vai mudar Sentindo No bolso O aumento Da inflação O aumento Do custo de vida Um sinal De que o governo Bolsonaro Fracassou É esses milão Que ele quer dar Para os caminhoneiros A bolsa caminhoneiro Vejam como esses caras São incoerentes Eles falavam Do Bolsa Família É O PT paga A Bolsa Família Para pegar voto Inventava um monte De história De um partido Que acabou Com a fome No Brasil Reconhecido Pela ONU E agora O que ele inventa Vai dar mil reais Para cada caminhoneiro É o cala a boca Caminhoneiro Paga o diesel Cara E não reclama Então ele quer Dar um cala a boca Caminhoneiro Como se isso Resolvesse a situação 30% De Pessoas que Utilizavam Uber Utilizavam não Que era motorista De Uber Teve que entregar Uber Nos últimos tempos Porque não está Conseguindo Será que ele vai criar O Bolsa Milão Também Para o motorista De Uber Será que ele vai fazer isso Boa noite Jânio Meu amigo Ribeiro Lula Dá para sair Festejando Vitória Vitória no primeiro turno Bolsonaro Já tombou na curva Exatamente O data foi Ontem 53% Dos votos Válidos E o Bolsonaro Lá embaixo Com 20 e poucos Por cento Dá uma diferença Enorme Do Lula Para o Bolsonaro Então tudo indica Que é vitória Assim no primeiro turno Faltam 100 dias Vamos lutar Para que o Lula Consegui eleger Uma bancada Grande Que seja De 313 Ou que se aproxima De 300 deputados Para que ele possa Realmente Cumprir aquilo Que ele colocou No plano de governo Que é Acabar com Vários trechos Da reforma Trabalhista Que é rever Aí A questão Da previdência social Taxar grandes fortunas Derrubar o teto De gastos Emenda 95 Fazer com que o Brasil Volte a crescer Combater a fome Garantir 3 refeições A toda a população brasileira E uma série de coisas Que está lá no plano De 32 páginas Cento e tantos itens Tá bom? Grande abraço Fiquem com Deus E a luta Continua Valeu Brasil!